Oi meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Gente, eu vim compartilhar com vocês aqui uma receita caseira para ganhar peso e massa muscular de uma forma rápida e saudável. Essa é uma dica pessoal minha para você que está muito magrinho ou magrinha, que está abaixo do seu peso ideal e deseja alcançar o seu peso certo, porque estar no peso ideal é muito importante para a nossa saúde. E com essa receita eu consegui engordar 8kg em apenas 40 dias. Essa receitinha realmente funciona. Você tem que ingerir um copo todos os dias e se alimentar bem de 3 em 3 horas, porque a alimentação também ajuda muito a ganhar peso. Então essa receita é super calórica e realmente funciona. E quando você alcançar o seu peso certo, você não precisa estar ingerindo essa vitamina todos os dias. Você vai ingerir essa receita até alcançar o seu objetivo, que é chegar no seu peso ideal. Depois você pode parar de ingerir essa vitamina e ficar mantendo sua alimentação saudável de 3 em 3 horas para manter o peso. Então essa receitinha, gente, ela é maravilhosa. Então se vocês gostam de vídeos assim, não se esqueça de clicar no gostei e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. E vem comigo! Gente, eu vou adicionar aqui uma banana, pois ela é rica em potássio. Vou adicionar aqui um copo de leite, que dá mais ou menos 150ml. Vou adicionar 3 colheres do Nutribom, porque ela ajuda muito no ganho de peso. E é rico em vitaminas, você encontra em qualquer supermercado. É um dos ingredientes principais dessa receitinha, que pode ser substituído por farinha láctea. Vou adicionar 2 colheres da pasta de amendoim, que é maravilhoso também, vai deixar a vitamina super calórica. E para preparar você, vai adicionar todos os ingredientes em seu liquidificador. Se você quiser adoçar, adicione apenas 2 colheres de mel, porque é mais saudável do que o açúcar. Gente, essa receitinha é deliciosa e já está pronta para ser ingerida. Você pode ingerir junto com o seu café da manhã, em horários de lanche, não tem um horário certinho. Você pode ingerir de 1 a 2 copos por dia, até conseguir alcançar o seu peso certo. Não se esqueça que a alimentação também é muito importante. Eu quero mostrar para vocês aqui a foto do meu antes e depois. Eu consegui engordar 8 quilos em apenas 40 dias com essa receita. Bom gente, o vídeo de hoje foi esse. Um beijão e até o próximo vídeo.